Esse é um dos esportes mais bonitos de se ver. Eu sou suspeito para falar, né? Para mim é lindo, não tem coisa mais bonita essa interação que existe entre o cavalo e a pessoa. Porque não é só mulher, nem só homem, são todos juntos. Aqui no hipismo não tem distinção, competem em igualdade de condição. Mulher, homem, jovem, criança, adulto, idoso, todo mundo. Há um ano os treinos acontecem nesta hípica em Benevides. Para as mulheres os benefícios são interessantes. Mulher que monta cavalo, dirige melhor, é mais bem resolvida, encara os obstáculos da vida com muito mais segurança. E tem menos celulite. A gente perde em torno de 750 calorias por treino. O hipismo é um esporte olímpico desde 1900. O Brasil tem seis medalhas na modalidade. Três de bronze, duas de prata e uma de ouro. Conquistada nas Olimpíadas de Atenas em 2004 por Rodrigo Pessoa. O Pará tem se destacado no esporte com dois irmãos. O Gabriel, de 13 anos, é líder do ranking Norte e Nordeste. Líder do ranking nacional e campeão brasileiro no hipismo, na categoria Jovem Cavaleiro B, que vai de 13 a 18 anos. A minha mãe começou, né? Aí ela foi adquirindo medalhas, medalhas, medalhas e eu disse, eu não vou perder para a minha mãe, né? E aí eu continuei. Fomos para João Pessoa, de lá ganhei a primeira prova e daí não parou mais. Com o nosso trabalho, com a nossa dedicação que a gente vem tendo desde o começo do ano, conseguimos conquistar isso. A Giovana, irmã do Gabriel, tem 12 anos e é líder do ranking Norte e Nordeste, na categoria Escola Preliminar, que é para iniciantes. Olha que não foi tão fácil começar os treinos. Você não ficou com medo no início, não? Fiquei muito. Aí a gente supera os medos. Tem que treinar direitinho com os cavalos. E é bom para dar incentivo para algumas pessoas que nunca viram, não sabem nem o que é, na verdade. Aí é uma coisa que a gente gosta muito, é a convivência com o cavalo. Os dois irmãos e todo mundo que está aqui tem motivos para saltar de alegria mesmo, já que agora foi criada a Federação de Esportes Equestres do Estado do Pará. O problema é que, sem a Federação, os atletas não tinham como representar oficialmente o Estado nas competições. E aí só eram convidados pela Confederação Brasileira de Hipismo. Eu acho que a organização, de um modo geral, né, captação de recursos, incentivos para os atletas, de um modo geral, para as entidades. A gente tem como organizar um ranking estadual, entendeu? Organizar provas nacionais aqui com a Federação, para trazer o pessoal de fora para competir aqui também. Só tem a nos ajudar. Agora sim, com a Federação, bonito vai ser levar a bandeira do Estado para qualquer competição do país. A bandeira já vai estar na sua mala. E vai, agora vai. Agora vai estar na mala e vai para todas as provas. E aí